Acabou de chegar aqui a nossa Blue 8, nossa estação EB55 E como sempre o correio tem aquela mania de ficar jogando a mercadoria de lá pra cá do muro E já vou me preparar aqui pra pegar então Eita rapaz, falando pra você rapaz Serviços de correio tá cada dia pior rapaz Jogando a minha encomenda aqui E tá aqui gente, a nossa estação Blue 8 E a gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o unboxing dela aqui e mostrar pra vocês se realmente funciona, se não funciona Vou botar aqui ó, nosso manual Já vem aqui também uma outra caixinha aqui que já é com Aqui ó, já vem com a fonte né, com a fontezinha Só pra gente ver Ó, nosso adaptador Esse adaptador aqui vem diferente ó, olha pra vocês verem Nós temos outra, esse aqui é pra gente ligar na fonte E temos um outro adaptador aqui que é pra carro, no caso, olha pra vocês verem Tá vendo aí? E nós temos aqui a fonte Olha aí ó, a fonte Blue 8 Gente, o bom da fonte é que você usa ela em qualquer lugar, tá? Qualquer energia 110, 127 dá pra usar Vou tirar logo daqui Abri, abrindo aqui E fazendo uma bagunça aqui Vamos lá Aqui agora nós temos Agora nós temos a nossa estação Blue 8 Olha Já tem uma coisa pra falar com vocês, tá? Que Essa aqui vem diferente Essa aqui vem diferente, gente Essa aqui já Rapaz Essa aqui já vem diferente Deixa eu tirar esse negócio antembofo daqui Gente Rapaz Mas Essa EB55 Meus amigos Essa aqui é 700 watts Aqui nós temos a parte input, tá vendo? A parte aqui que nós entra com a placa solar Aqui a placa, aqui a entrada do nosso adaptador Aqui é do nosso da MPPT, tá certo? Ó, aqui nós temos a entrada Usb-C De 100 watts Aqui nós temos a entrada Usb-A 3 amperes Todas aqui é 3 amperes Aqui vem mais Vem bastante conector, gente, ó Aqui nós ligamos ela aí já Vamos ver se ela vem com carga topada Não vem com carga topada Não, vem com carga 80% já, ó Aqui nós liga 120, tá? E essa aqui, ó Aqui nós temos a conexão de 12 volts Do cinzeiro, pra gente carrega também, né? Pelo carro aí também a gente consegue usar Aqui nós temos saída 12 volts E aqui, como é de praxe A gente tem aqui o conector, né? Pra gente carregar o celular pelo NFC Inclusive eu tô procurando outro celular aqui Que sumiu Aqui, vou pegar aqui, ó A gente consegue carregar Deixa eu ver se já tá ativado aqui Ó Ele já reconhece, ó Carrega tanto o celular Carrega tanto o fone também, ó Aqui o fone Também a gente consegue carregar Esse fone aqui, ele é NFC também Ele é de aproximação Acendeu a luzinha? Ó lá, acendeu a luzinha Significa que já tá Carregando aí, tá certo? E aqui atrás, gente Aqui atrás nós temos Um outro detalhe, tá? Ó Temos aqui, ó Light Que é O nosso Esse aqui é o diferenciado, gente Que aqui nós temos a lanterna A lanterna aqui atrás, ó Ó, consegue ficar mais forte Piscando Então, ou seja Na minha No meu ponto de vista Eles acertaram Porque na outra Nós temos O ledzinho aqui, ó Redondinho aqui E acaba que Ele tendo um foco, né Indo em uma direção só E aqui não Aqui a gente tá parado, ó Por exemplo Ah, eu parei em um lugar A gente consegue Tá aqui, ó Ó E olha a força desse É muito forte Deixa eu ver se Esse aqui tá iluminando Não, tá atrapalhando É só um Um negóciozinho Vou apagar a luz aqui Pra gente ver Como é que fica, gente Apagar a luz aqui, ó Agora Ó Apaga ali o A luz aí Pra gente ver Como é que fica Olha aí, gente Ó Como é que ilumia Tá vendo? Ó Olha Então, vocês Pode deixar aqui, ó Você pode deixar aqui Conversando com um amigo, ó E aí, meu irmão Tudo bem? Como é que tá as coisas aí, ó Dando pra ver, certo? Tá Tá? Tá mesmo? Tá Só tá parecendo uma assombraçãozinha Da meia-noite Então vamos ligar aqui De novo o led Liga lá pra gente Novamente E, gente Essa Essa É Essa estação aqui É a EB55 Ela veio com Atualizações E agora a gente vai ver aqui, ó As atualizações que ela veio, tá? Aqui nós temos A nossa fonte Como eu falei aqui, ó Aqui, ó É a parte onde a gente conecta A gente conecta aqui, ó Ó A nossa fonte aqui Tá certo? E a gente consegue carregar Através Deixa eu ver aqui Opa Opa Aqui Aí a gente consegue carregar Ela Aqui a gente consegue carregar ela Através De outro Ali, ó De outra fonte De outra energia, tá certo? 110 ou 120 E já pra carregar Eu já vou usar uma outra Que eu tenho aqui Aqui Eu vou usar essa aqui, ó Essa aqui é a EB70 E eu vou carregar com ela aqui, ó Aqui, ó Foi o que vai acontecer, hein? Rapaz Primeira vez na história Eu acho que Ninguém nunca viu isso aqui, não, hein? Ninguém nunca viu Uma caixinha carregando a outra? É, uma caixinha carregando a outra Seja o que Deus quiser Aí, funcionou, hein? Funcionou, hein? Aí Funcionou Tô transmitindo Ah, tá carregando agora Funcionou Tô passando a energia daqui Pra energia pra cá, ó Rapaz Olha aí, gente Deixa eu ver aqui 202 watts Vamos ver quantos que tá saindo daqui Aqui, ó Vamos ver quantos que tá saindo daqui Ó 224 aqui, ó 225 saindo E tá chegando aqui 220, né? Olha lá 202 Então tá perdendo 20 watts, olha lá 25 watts tá perdendo Aqui tá saindo 225 ali 203 Aí, ó Energia infinita, gente Energia infinita, hein? Rapaz Olha só que bacana, hein? Gostei E a gente vai testar aqui já Algumas coisas aqui que a gente consegue já Testar aqui, por exemplo, né? Do que que ela é ideal Vou falar pra vocês É... Aonde ela encaixa, né? Qual o... A... Aonde a gente pode estar usando ela Principalmente, tá? Gente Vou tá desconectando aqui Antes que der um belo aqui Mas não dá não, gente Só vai descarregar aqui Pra carregar aqui É... Aqui, eu vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Vou usar aqui, ó Principalmente, tá? Já vou fazer aqui pra vocês Já mostrar pra vocês Eu gosto de mostrar falando, tá certo? Eu gosto... Eu nem mostrei as outras coisas, né? Aqui, ó Ó Essa outra parte aqui, gente A gente consegue tá Plugando aqui, ó Tá certo? Ó Mais e menos Queria ligar errada Ó Tá vendo? Input Significa o quê? Que você consegue carregar Pela energia do carro Você consegue carregar ela também Então o carro tá em movimento Você consegue carregar ela Através do carro, tá certo? É... O detalhe aqui, gente É o seguinte Qual a funcionalidade dela Pra que que serve Pra que que inventaram Pra quem é essa bullet aqui Essa bullet aqui É pra quem Quer economizar energia? Não Não é pra quem Quer economizar energia Essa bullet aqui É pra... É... É pra manter a casa toda 24 horas? Não Não é pra manter a casa toda 24 horas Vou botar aqui, ó Aí você fala assim Tá Essa bullet aqui é pra... Pronto aí, ó Vamos ligar aqui, ó Tá Essa bullet aí Ela é pra... Como é que fala? Manter o ar-condicionado? Não Não é pra manter o ar-condicionado Essa estação aqui Essa estação aqui no caso Ela é, gente Pra manter Pra gente manter o que? As coisas necessárias Geralmente, o pessoal que, ó Que acampa Tá Motorhome Por quê? Ela é portátil Ela é versátil Você... Você consegue carregar ela Com a energia do seu carro A energia do carro gerando Em movimento E olha o tamanho Ocupa menos espaço Bateria, por exemplo, também Tá Tem uma vida útil A bateria que tem aqui dentro São células FPO4 E mais de 2.500 ciclos Ou seja Mais de 5 anos aí Mais de 6 anos De vida útil dela aí Então, ou seja Eu consigo estar usando ela Com a placa solar Mantendo as coisas Com a placa solar Eu trabalho durante o dia Eu fico na estrada Fico acampado Vou pra praia Quero trabalhar Vou pra lagoa Quero trabalhar Então, ou seja Home off Ela vai atender Ela vai atender A capacidade de carga Ou seja Você vai ficar Vai usar Dependendo da capacidade Da placa Então, ou seja Ah, eu tô aqui com Com um notebook Ah, tô com uma impressora Tô com outras coisas Pronto Você já tá tranquilo Porque ela vai te atender Tá certo? Ah, eu tenho Eu quero fazer um café Pode ligar Que ela vai te atender Ah, eu quero fazer Eu quero ligar Alguma coisa Como é que se fala Alguma outra coisa Por exemplo Que eu preciso ligar aqui E usar instantaneamente Consegue fazer Tá certo? Consegue usar Ar-condicionado não Não vai usar Porque ela não tem Nem potência Pra o ar-condicionado Foi acampar E ter uma criança pequena E ter muito mosquito Aí pode ligar o ventilador Isso Pode ligar o ventilador também Que ela vai dar conta aí Só que você vai Você vai ter o ventilador Você vai ter televisão Você vai ter Logo a bateria vai acabar Tá certo? Ou seja Você tem que ter É... Ciência Que você tem um limite Aqui de capacidade Isso aqui é pra o quê? Pra te dar um help Pra te salvar ali Tá certo? Mas você consegue usar 24 horas Sabendo administrar Tá certo? Então eu, por exemplo Tenho meu computador aqui Gente O meu computador aqui Vai ficar 24 horas ligado Aqui é um exemplo Eu consigo em qualquer lugar Ah, eu preciso de uma iluminação De um bico de lâmpada É um exemplo Pronto Vai ficar aí 24 horas ligado Bico de lâmpada Mais um notebook Ah, eu preciso ligar Uma outra coisa Preciso ligar Rapidão aqui Ah, eu consigo Eu quero ligar uma televisão Consegue também ligar a televisão A televisão aí Vai ficar aí De até 8 horas ligado Mas se você juntar Tudo junto Ao mesmo tempo Você vai ficar limitado A geração da placa E a potência do inversor Que é de 7 mil 700 watts Já vou falar aqui A potência da bateria Aqui A gente tem aqui Olha aqui Tá de cabeça pra baixo A gente tem aqui A potência da bateria A gente tem aqui Ela é 24 amperes horas Então nós temos um bateria De 537 watts 22 volts E o MPPT dele também Suporta É 12 Ou a 28 volts Também Tá certo Então seja A gente já tem aqui Algumas coisinhas Que a gente Já consegue Outra coisa Que teve aqui A atualização aqui De um lugar pra outro É que na outra Blu8 A gente Aqui por exemplo Essa parte aqui É tudo em uma só Então o que acontece Isso acaba aqui Gastando mais energia Aqui não Aqui nós já temos Uma parte Separadamente Só de USB E isso é bom Porque você economiza Energia também Então Essa Blu8 aqui Essa estação aqui É a mais econômica Que você vai ver Ela é a mais econômica Porque ela consegue Te entregar o que você Tá precisando Ah eu quero só usar o USB Por exemplo Igual o meu O meu Meu notebook aqui Por exemplo Ele é pelo USB Zinho aqui ó Tá vendo Ele é USB Zinho C Eu consigo usar Por aqui pelo USB C Eu consigo usar Então ou seja Aí eu já consigo Gastar aqui Quanto menos você usar Essa parte aqui Da outra energia A C Mais econômico Vai ficar Então esse Esse sistema aqui É pra gente É pras pessoas Que precisam também Na casa Ah eu preciso De um sistema de backup Faltou energia Esse aqui vai te atender Tá certo Ele não é pra você Economizar energia Ele é um sistema de Pra te ajudar A manter energia O backup Pra você Atender a sua necessidade Então a gente precisa Ser bem realista aí No que é preciso Tá certo É um investimento aqui E com a qualidade Do produto aqui Não vai te deixar Na mão Então pra quem quer Pra quem tá querendo Procurar um sistema solar Que atende Na emergência No backup É esse aqui Tá certo Então você consegue Ah faltou energia Lá em casa Ficou o dia todo Fora de rádio Eu preciso usar O computador Eu preciso Pronto Vai te servir Entendeu Isso aqui não é Pra você Ah eu preciso Minha energia É mil reais Eu quero economizar Isso aqui não vai te atender Não é pra você Tá certo Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado aqui Mas eu quero ligar Mais coisinhas aqui Ó a gente vai fazer Alguns testes aqui E ligando por exemplo A televisão Vamos lá Gente eu acabei Lembrando aqui Que a gente tem também Um tanquinho Então a gente consegue Também tá ligando Aqui um tanque Por exemplo Vamos botar pra bater O tanque Já liga direto O tanque já liga direto Tá certo Mas tá aí O tanquinho tá ligado Então ou seja Ó Faltou energia Faltou energia Faltou energia Eu preciso lavar minha roupa Aqui ó Vamos aí Vamos aí Tá aí cachorro Tá aí rapaz Vai pra lá Petinho Vai pra lá Petinho Vai Vai pra lá Petinho Vai pra lá Petinho Vai Gui velho Gui velho Gui velho Acabou a luz aí velho Não tá aqui não Ligou agora Aí E acabou A energia da televisão Acabou Vamos ligar aqui agora Acabou Aí ó E não quer ligar não A televisão Ligou Ligou Ó Através dela aí Ela tô fã Rapaz Ela come banana Mostra lá Pra você ver Não oferece A gente banana A fila da mãe Chegou agora Um monte de banana Estocada aí Não dá a gente Aí galera E olha quantos Que essa televisão Consome 18 watts Cara Gente 18 O 18 watts É É um carregador De celular Essa televisão Consome Praticamente Carregador de celular Então aqui Fica 24 horas Tranquilo Fica 24 horas ligado 24 horas ligado Acabou Vai ficar 24 horas De boa Eu pedi pra trazer o ventilador Não trouxe não O ventilador Tá comendo ali Não pode comer não Aqui ó Então vamos lá Vamos ligar aqui o ventilador A gente consegue até ligar duas coisas Mas a gente consegue ligar mais coisas também Então você tem aqui USB Você tem aqui a entrada AC aqui ó Que a gente pode ligar as coisas Mas você consegue ligar uma extensãozinha E ligar mais coisas também Tá Ó Opa Tem que ligar aqui direto Olha Ó Mostrar aqui Olha o quanto que a televisão E o ventilador tá consumindo Aqui ó Nesse consumo aqui Sem a placa solar Se tiver a placa solar aqui Fica o dia todo ligado Se tiver a placa solar aqui Nessa situação aqui Do jeito que tá aqui o consumo Vai ficar o dia todo ligado Sem a placa solar Isso aqui vai durar 5 horas ligado Ou seja Do jeito que tá aqui o consumo né 5 horas Ah Moisés É É Eu não vou usar a placa Eu vou só usar isso aqui Só pra backup e tal Se precisar Aí pronto Vai ficar aqui 5 horas ligado Praticamente A televisão e o ventilador ligado Tá certo Só que geralmente né A pessoa não vai usar o ventilador né A pessoa vai usar outras coisas né Carregador de celular Isso aí Então Você vai ter Uma boa autonomia É isso aí Bom Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Já deixa aquele like Já se inscreve se não é inscrito aí E Até o próximo vídeo Valeu Fui